Você se foi a tempo demais, Alice. Há questões que carecem de sua atenção. Amigos não devem ser ignorados. Rápido. Quando o dia se transforma em noite e o céu se transforma em mar, o relógio, então, acelera e o chá não podemos tomar. E naquela hora mais sombria, antes de minha rima final, ela estará de volta ao País das Maravilhas. Irá retroceder às mãos do tempo, afinal. O tempo é homem? Não é alguém que você queira como inimigo. Por favor, o japeleiro está em perigo. Jovenzinha, o seu tempo acabou. Isso não é nada bom mesmo.